O primeiro dia do dia O primeiro dia Aqui vai para o meu amigo Cleitão Vai para o meu amigo Alexandre Aí Alexandre, hoje eu não esqueci de você não Dolinha Vai para Genin Genin Bebin Vai para Felipe, Samuel, Mauro Rafael Rafael, Dudé Zé Preá Aqui ó Bora galera, bora chave Charles, carro de motopeça Boila S Boila S Aí legal Tem mais Aí galera, eu perdi a filmagem aí Se ela travou de novo Fazer a soltura aí da ave Vai para eu Vai, hein Vem Vai 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 Vai